Ah, tô triste, queria tanto hoje, 800 mil reais na minha conta Como o alface, galera, igual eu, ó Nossa, como o alface é gostoso Pronto, já parou de gravar Graças a Deus, coisa horrorosa Ai, se eu pudesse, se eu pudesse transferir o dinheiro que tá na minha mente pra minha conta Mãe, que cheguei? Mãe, até que fim você chegou? Vem me ajudar a arrumar a casa Oxi, cadê ela? Foi visível, foi visível, foi visível Vocês sabem que coisas boas demoram pra chegar E é por isso que eu sempre chego atrasado Boa tarde, mãe, sei que hoje é o primeiro dia Mas nós tivemos infiltração e a escola está toda inundada Tem nada não, ela sabe nadar Já vi uma criança dessa raspar o prato com espinafre e brócolis Com essa boa vontade aqui Chega e ela fica salivando pra comer firmado Ei, ei, você tá de castigo, esqueceu? Se sair caminhando por essa porta, não volta mais pra casa Turned down for what?